Mas, irmão, seria dificuldade em fazer uma comparação, vamos lá, dois anos de gestão de Itadeu e dois últimos anos de gestão de batata? Não, não, nenhuma. Então, vamos lá. Não, veja só, o prefeito Itadeu, vou repetir, ele está fazendo uma boa administração, né? Para as pessoas entenderem, muitas das vezes, para vocês, pronto, o pórtico que está sendo construído ali na entrada de Caicó, São José de Ceridó, já apareceu em muitos pais, mas daqui a pouco eu creio que a senadora estará aqui também e ela vai dizer a mesma coisa. Eu fui a Brasília quando estava prefeito, olha só como demora a coisa pública, e consegui uma emenda, salvo engano, era 250, 300 mil reais para a entrada, fazer esse pórtico, lá, aqui na entrada de São José. E olha quando veio sair, veio começar agora, depois de quase quatro anos. Então, assim, Itadeu está fazendo um bom trabalho, eu acredito, nesses dois anos de gestão. Algumas emendas que foram colocadas na época pelo antigo gestor Batata estão saindo agora. E, assim, muitas das vezes, para as pessoas entenderem, deputado arruma uma emenda de 200, 300, seja lá quanto for, mil reais, ela não vem de imediato. Só se for uma emenda impositiva, impositiva ela vem, mas se for para o orçamento, infelizmente não é tão rápido. Então, muitas dessas emendas, desses serviços que estão saindo agora, são obras que já foram colocadas emendas há três anos, quatro anos. Você tem ideia da rodoviária. Quantos anos essa rodoviária está aí pelejando e não sai? O próprio asfalto, né? O próprio asfalto já foi um bocado dentro que vem se rachando e está saindo agora, graças a Deus. Mas, graças a Deus, agora parece que agora desandou, né? Ele era peregrino. Ele era peregrino, mas não, né? Já foi até concluído aqui, aí ficou muito bom o acesso, né? Que a gente cantava, ficava caindo um buraco, então, assim, ficou muito bom. Isso, para a nossa cidade, é bom. A cidade crescendo, todo mundo cresce. A gente tem que torcer que as pessoas desceram. O Marcos, você, seis meses, e você teve, se eu não me engano, foram 48 horas. Você teve pouco tempo para montar uma equipe, né? Isso, isso... Não, não teve 48 horas, não. Não teve, né? Não, nem 12 horas. E você acha que sua equipe trabalhou bem? Você acha que teve dificuldades em fazer o seu trabalho, em seis meses? Queria que você falasse um pouco disso aí. O pessoal também quer saber a posição de Marcos em relação a esses 180 dias, né? Foi. E você passou a frente a presidente Caicó. Não, Jair, veja só. Ninguém é perfeito, né? Acho que tivemos algumas falhas, né? É fato, mas... Nós procuramos escolher as melhores pessoas, as pessoas boas, técnicas, capacitadas. Tivemos algum problema? Sim. Qualquer administração pode ocorrer problema. Ninguém vai conseguir ser 100% se o secretariado. Mas eu tenho certeza que o nosso secretário deu o melhor. Desde a educação, a infraestrutura, o meio ambiente, a saúde. Todos os secretários deram o melhor, né? Para fazer um trabalho. E a gente fez um trabalho, acho que, digno para a cidade. Mesmo naquele espaço bem curto de tempo, a gente deu o melhor. A equipe que a gente tinha, a gente se reunia sempre, quase que diariamente, e eles procuravam. E eles ficavam doentes, às vezes, quando não conseguiam resolver um problema. Porque, infelizmente, a gente não consegue resolver todos os problemas de uma cidade. Você tem 20 problemas para resolver hoje. Se você conseguir resolver dois, já é muita coisa, entendeu? E aí eles foram amadurecendo também. Tem muita gente puxando a corda do prefeito, tem querendo puxar o tapete, é isso que eu quero dizer? Tem, tem, tem. Tem muita gente querendo puxar a corda do prefeito, assim como também no governador, assim também como no presidente. Quem está no poder, quem está no topo, né? Vamos dizer assim. Ele é alvo disso aí. Sempre vai ter gente querendo puxar o tapete dele, né? Mas, assim, a gente deu o nosso melhor. A nossa equipe também deu o melhor. Algumas falhas, sim, que ninguém é 100%. Mas, as falhas que a gente está podendo corrigir. E seis meses também, Jair. Quando a gente, tipo, esquentou a cadeira, já foi o momento da gente sair. Não deu nem para esquentar a cadeira, praticamente, né? Quatro anos passa assim numa rapidez, imagina seis meses. Mas em seis meses a gente fez muita coisa.